A ideia é adaptar um suporte para as ferramentas, para quando você estiver carregando elas não caírem, você não precisa segurar o carrinho e a ferramenta. Os materiais necessários, além do próprio carrinho de mão, é claro, são cano de PVC 50mm, 1,5m ou o suficiente para cobrir as duas laterais do seu carrinho, arame 14 ou fio rígido 2,5mm, serra, alicate, furadeira. Aí a ideia foi botar cano de PVC, o tamanho do cano é o tamanho da lateral do carrinho, esse aqui já está na medida certa e aí temos o outro lado que a gente vai precisar cortar. Bom, depois que cortou, que você tem os tubos, vou fazer os furos. Vou pegar o cano, tomba aqui o carrinho para facilitar, é legal segurar junto, vai dar mais ou menos um palmo aqui das pontas, e aí o lance furar em ângulo, fazer o furo, no limite aqui, segurar o cano mais para cima que possível, mais rente a borda, e fazer o furo em ângulo, para esse ângulo poder dar mais sustentação na hora de prender o teu arame. E agora a gente bota os arames, aí aqui é o ideal passar o fio, arame, que você está usando, deixar aqui um, sei lá, 3, 4 centímetros, cortar, Torce, e com o arame, não está, ah não, bota, assim, para ele fixar mais. E depois com o alicate, dá só mais uma apertadinha. E esconde o fio. E é uma coisa importante, que não foi feita nos outros, aderir aqui, depois a gente vai ter que ajustar tudo, deixar bem aderido, porque ele não pode correr com o uso, né, a trepidação, o movimento, ele vai, e puxar e tirar a ferramenta, ele vai se soltando. Aderiu. Torce na mão aqui, o que der. Um contra o outro, não um por cima do outro. E um aperto com o alicate. Aqui, gente, luz. Esconde. É isso. Temos um misturamento com o diamante. A CIDADE NO BRASIL